É isso mesmo, a polícia militar de Maringá teve muito trabalho na noite de ontem em duas situações de roubos em residências. A primeira casa a ser visitada pelos marginais foi essa na rua Sofia Raticove Parandiusi, no Parque Lagoa Dourada, por volta das nove e meia da noite. Os dois homens armados invadiram a casa, renderam as vítimas, entre elas uma adolescente de 17 anos e as trancaram no banheiro. Segundo informações, o bandido desferiu uma coronhada na cabeça da vítima. Na fuga, os ladrões levaram dinheiro, notebook. Esta moradora da casa, ainda assustada com a situação, explicou como foi passar minutos nas mãos dos bandidos. Eu estava no fundo na hora que eles entraram. Eles entraram aqui e já dando a voz de assalto, eu escutei lá no fundo e fiquei quieta. E meu amigo, na loucura, ainda conseguiu ir lá no fundo, ficar lá comigo. Acho que para me proteger, para me ajudar, não sei. Só que daí eles já foram lá no fundo lá e já mandaram ficar quietos, já botaram a arma. E cataram as coisas bem rápido e foram embora. Esta outra residência, localizada no Jardim Fregadoli, foi invadida pelos bandidos uma hora depois e podem ser os mesmos que assaltaram no Parque Lagoa Dourada, a residência. Na casa, os elementos trancaram as pessoas no banheiro e fugiram levando um videogame Playstation, dinheiro, perfumes, roupas, calçados, um notebook, um aparelho iPhone e um veículo Gol que não foi localizado ainda pela polícia. O subtenente do 4º Batalhão falou sobre essas duas ocorrências que aconteceram na noite de ontem na cidade de Maringá. As informações que nós temos é que dois indivíduos armados com arma de fogo renderam famílias em bairros próximos aqui, trancaram as famílias em banheiro, em quartos das residências e levaram, furtaram, roubaram objetos e veículos da vítima. Na primeira situação, levaram a moto, pertences particulares, as familiares. E na outra situação, num local próximo também dessa residência, eles levaram dessa vez um veículo Gol de cor prata.